O que é que é isso aí? 19 Aí gente, a quartela é de março Aí o 19 pegando fogo, ó Aí o larga era, vai pegar um pouco em tudo O tamanho de prédio é uma madeira muito antiga Meu Deus, Paty! Pegou fogo! Que é isso aí? Que é isso aí? Ah, lá, Luz! Obrigado.